As estrelas são formadas a partir de uma nuvem de gás e poeira chamadas de nebulosas ou nuvens moleculares. Dependendo da massa da estrela que se formou, seu tempo de vida pode variar de alguns milhões de anos para as mais massivas, a trilhões de anos para as menos massivas. Basicamente as estrelas se dividem em três grupos após sua formação. Estrelas com mais de oito massas solares, estrelas com menos de oito massas solares e anães marrons. Anães marrons são estrelas que não deram certo, pois não conseguiram juntar massa suficiente para iniciarem o processo de fusão nuclear do hidrogênio em hélio, assim, elas não emitem luz e são opacas e sem brilho. Elas possuem menos de oito por cento da massa do nosso Sol, ou algo entre 13 a 80 vezes a massa do planeta Júpiter. Apesar de seu nome, elas aparecem em cores diferentes, dependendo de sua temperatura. As mais quentes são laranjas ou vermelhas, enquanto as mais frias são magentas ao olho humano. Anães marrons têm temperaturas superficiais relativamente baixas, logo não são muito brilhantes em comprimentos de onda visíveis, emitindo a maior parte de sua luz no infravermelho. As estrelas se dividem inicialmente em três classes básicas, as massivas com mais de oito massas solares, as de baixa massa com menos de oito massas solares e as anães marrons. Ao longo de milhões a bilhões de anos, as estrelas formadas se estabelecem em um estado de equilíbrio, tornando-se o que é conhecido como uma estrela da sequência principal, sendo ela alimentada pela fusão nuclear em seu interior, onde os átomos de hidrogênio se fundem para formar átomos de hélio, liberando grande quantidade de energia que, em parte, se transforma na luz visível. Após esgotarem o hidrogênio, as estrelas passam a consumir o hélio e as estrelas massivas se expandem nas chamadas estrelas supergigantes vermelhas, chegando até a terem um raio mil vezes o raio do Sol. Betelgeus e Antares são exemplos de supergigantes vermelhas. Já as estrelas de baixa massa, transformam-se em gigantes vermelhas, como Arcturus e Gamma Cruces. Sendo o Sol parte dessa classe, ele irá um dia expandir-se a um ponto entre a órbita da Terra e de Marte, destruindo Mercúrio, Vênus e Terra nessa expansão. Das três classes básicas das estrelas, as de baixa massa, com menos de oito massas solares, viverão ao longo de bilhões de anos, estabelecendo um estado de equilíbrio ao longo do que é conhecido como uma estrela da sequência principal, sendo ela alimentada pela fusão nuclear em seu interior, onde os átomos de hidrogênio se fundem para formar átomos de hélio, liberando grande quantidade de energia que, em parte, se transforma na luz visível. O nosso Sol é uma estrela desta classe, e ao final do seu ciclo de vida, daqui a uns cinco bilhões de anos, ele se expandirá numa gigante vermelha até próximo à órbita de Marte. Posteriormente, deverá formar uma nebulosa planetária, a qual, terá um período de vida muito curto, na ordem de dezenas de milênios. Nebulosas planetárias são formadas por gases ionizados que emitem luz em vários comprimentos de onda, chegando a um ano-luz de diâmetro. O termo nebulosa planetária é um equívoco semântico. Sua origem se refere à forma redonda, semelhante a um planeta, cunhado pelos antigos astrônomos, embora nem todas as nebulosas planetárias são esfericamente simétricas. Quando uma estrela com massa até oito massas solares queima todo o seu combustível nuclear, ou seja, consome todo o hidrogênio em seu núcleo e o converte em hélio, as reações nucleares não podem mais continuar, então começam a se expandir, formando uma estrela gigante vermelha, dezenas a centenas de vezes maior que o seu raio original. Os processos físicos detalhados que causam isso são complexos. Lentamente, a estrela gigante vermelha vai perdendo massa e ela vai se transformando em uma nebulosa graças à ionização do gás ao seu redor. A nuvem molecular da nebulosa planetária tem coesão gravitacional relativamente baixa, e tende a se dispersar após um tempo relativamente curto, tipicamente de 100 a 600 milhões de anos, deixando exposto o que sobrou depois de bilhões de anos de vida da estrela original. Uma anã branca, uma estrela muito densa, que não sofre mais reações de fusão, e a estrela não tem mais uma fonte de energia, então ela esfriará gradualmente à medida que irradia sua energia. Sirius B, a companheira da estrela Sirius A, é uma anã branca mais próxima de nós. Quando uma estrela com massa acima de 8 massas solares queima todo o seu combustível nuclear após cerca de 5 a 20 milhões de anos de sua formação, ou seja, consome todo o hidrogênio em seu núcleo e o converte em hélio, as reações nucleares não podem mais continuar, e portanto, o núcleo começa a se contrair devido à sua gravidade, e as camadas além do núcleo da estrela começam a se expandir, formando uma estrela supergigante vermelha, dezenas a centenas de vezes maior que o seu raio original. Essa expansão as torna estrelas enormes, porém frias. A fusão de hélio no núcleo começa suavemente enquanto a estrela está se expandindo ou quando já é uma supergigante vermelha. Todas as supergigantes vermelhas esgotarão o hélio em seus núcleos dentro de 1 ou 2 milhões de anos, e então, começarão a queimar carbono. Isso continua com a fusão de elementos mais pesados até que um núcleo de ferro se forme, que então inevitavelmente colapsa para produzir uma supernova. Betelgeuse na constelação de Órion, e Antares em Escorpião, são as supergigantes vermelhas mais brilhantes e mais conhecidas. Quando uma estrela com massa acima de 8 massas solares esgota todo o seu combustível nuclear, o núcleo começa a se contrair devido à sua gravidade, e as camadas além do núcleo da estrela começam a se expandir, formando uma estrela supergigante vermelha, dezenas a centenas de vezes maior que o seu raio original. Em seu próximo estágio no seu ciclo de vida, devido ao colapso gravitacional de seu núcleo, essa estrela gigante vermelha irá explodir em uma supernova, uma poderosa e luminosa explosão, onde o pico de luminosidade ótica de uma supernova, pode ser comparável ao de uma galáxia inteira antes de desaparecer ao longo de várias semanas ou meses. A última supernova a ser observada diretamente na Via Láctea foi a supernova de Kepler em 1604. A mais recente supernova a olho nu foi a SN 1987A, que foi a explosão de uma estrela supergigante azul na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea. O objeto original, chamado de progenitor, colapse em uma estrela de nêutrons ou buraco negro, ou é completamente destruído. Quando uma estrela com massa acima de oito massas solares esgota todo o seu combustível nuclear, as camadas além do núcleo da estrela começam a se expandir, formando uma estrela supergigante vermelha, a qual, posteriormente, devido ao colapso gravitacional de seu núcleo, irá explodir em uma supernova, uma poderosa e luminosa explosão, onde o objeto original colapse em uma estrela de nêutrons ou buraco negro, ou é completamente destruído. Uma estrela de nêutrons é um núcleo colapsado e comprimido de uma estrela supergigante massiva, e é a menor e mais densa classe de objetos estelares atualmente conhecida. As estrelas de nêutrons têm um raio da ordem de 10 quilômetros, sendo mais de 600 vezes menor que o planeta Terra, mas tem uma massa de cerca de 1,4 massas solares, portanto, elas são objetos extremamente densos. Uma caixa de fósforos de tamanho normal contendo o material de uma estrela de nêutrons teria um peso de aproximadamente 3 bilhões de toneladas, o mesmo peso que 0,5 quilômetro cúbico de um pedaço da Terra. Elas são compostas quase inteiramente de nêutrons, e os elétrons e prótons presentes se combinam para produzir nêutrons. Um buraco negro nasce da morte de uma estrela massiva, com mais de 10 massas solares, que antes de se transformar em um buraco negro, passa pela fase de gigante ou hipergigante vermelha, para depois explodir em uma supernova, e finalmente, deixar o que sobrou do ciclo evolutivo da estrela, um buraco negro. Um buraco negro pequeno, chamado de buraco negro de massa estelar tem 10 vezes a massa do Sol, comprimida num raio de 30 quilômetros. Buracos negros de massa intermediária tem até 10 mil vezes a massa do Sol, comprimida num raio de 10 mil quilômetros. Já os buracos negros supermassivos, tem até 100 bilhões de vezes a massa do Sol e sua densidade é mais de 2 trilhões e meio de vezes maior que a densidade da Terra. A Terra poderia se transformar em um buraco negro, se toda a sua massa fosse comprimida em uma esfera de 9 milímetros de raio. Um buraco negro é uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada, nenhuma partícula ou mesmo radiação eletromagnética como a luz, pode escapar dela. O limite sem escapatória é chamado de horizonte de eventos, e dali em diante, nada escapa à atração destruidora do buraco negro. O Sol se formou há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Ele está na metade de sua vida na sequência principal, durante o qual as reações de fusão nuclear em seu núcleo fundem hidrogênio em hélio. Gradualmente seu núcleo vem encolhendo e se tornando mais quente e mais denso, e ele vem crescendo em volume, expandindo-se, tornando-se mais luminoso em 1% a mais a cada 100 milhões de anos. Desde o início de sua vida na sequência principal, ele já se expandiu em 15% de seu raio. Devido a tudo isso, em 1 bilhão de anos, não haverá mais água líquida na Terra. Ele não tem massa suficiente para explodir como uma supernova, então daqui a uns 5 ou 6 bilhões de anos, ele se expandirá e engolirá Mercúrio, Vênus e a Terra, naquilo que chamamos de fase das gigantes vermelhas. Aos poucos ele vai perdendo suas camadas externas que se transformam numa nebulosa, que consiste em uma concha em expansão de gás ionizado ejetado dessas camadas. A nebulosa se dispersará em cerca de 10 mil anos, deixando visível o que sobrou de seu núcleo, uma estrela anã branca que sobreviverá por trilhões de anos antes de se transformar em uma hipotética anã negra.